Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Palha da Oeste! É isso mesmo. Já foi. Sério. Sanches! Caralho, é o Zuz, cara é o Sanches. Sanches no plano. Biti sabe que nós é outra, Fih. Vai pro Oriente! Yau, yau, yau. Tanabala, 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 pra poder matar sua gang. E aí? E aí? Quem começa? Maxito. Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Aê, aê. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Esse menor, mas tu trepe. 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 Mas sem maldade, eu posso vir aqui, querer te educar. Vim falar que o magizão eu posso até passar. Mas olha pra você menor, rima em brasa. Eu tenho certeza que crescer cê vira ruaça. Aí cê liga e os cano embaça na praça fazendo fumaça com os caras. Cê não pode, tem que estudar, nem na seu bigode. Não pode, até porque cê sabe que é corre, louco, sujão. Oh, menor, eu tô na pista. Para de dar risada, eu não sou o seu dentista. Aí cê tá ligado, chego no improviso. É só com o rima que hoje eu arranco o dente cinzo. Eu não posso quem é você pra definir. Aê meu mano, hoje eu te mato e é sessão de style free. Você falou que eu não tenho bigode. Só que esses caras aqui, acham que pode. Porque você perde pulsante e eu sou o pivete. Pra matar o seu bigode, eu te apresento a minha gilete. Carai, ativo o turbo mach 3. Que eu mato o maxito e também todos os freguês. Cala sua boca, cê não sabe se tem rima. Mano, hoje você disse que ia ensinar. Cê tá ligado, mano? Agora eu vou dizer. Você tomar um pau e ainda tem que aprender. Entendeu? Vai se fuder. E aê, barulhos pra essa batalha, família? Por hoje a gente que começou. Barulhos para quem gostou das rimas de Maxito. Barulhos para quem gostou das rimas de Sanches. Maxito. Sanches. E aê, família? Bate palminha quando vocês não gostar, tá ligado? Mas aê. Sanches com a Gélico. Ah, Renata. Enfim, eu tô com a mão. Mas aê, engança mais pra cá. Engança mais pra cá. O demitido morde e eu também não, tá ligado? Engança mais pra cá. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Perde bem. Levanta a mão que eu tô vendo, hein? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, que a gente está ladrão Vem geral levanta a mão, geral levanta a mão MC e plateia também a organização Vem geral vem, uou, uou, uou Mano, cê tá ligado parceiro mano, que eu te mato aqui no TF Que você é mampulete, você falou de picote Cê não pode, só uma barba de Todd Carai, vai te fuder, que aconteceu no beat Vou fazendo a rima na hora, que é sem repeat Mano, você é muito fraco, fez uma métrica que ninguém entendeu Mano, que pra mim cê não é forte Duvido você fazer um round, todo sem mandar um suporte Não consegue, porque você é cabeça de padre Chegue do caralho, vai se fuder Mano, você é o mar que sinto, sinceramente eu nem gosto de você Mas eu não vim no mundo pra agradar ninguém menor Fica suave, certo? Aê, 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 aê Uh, cê fala de gilete mano Aqui eu não fico avulso Hoje em dia fazer a barba é benefício pra quem já cortou os pulso Porra, cê tá ligado parça que agora você é cuzão Não vou aprender, o universo é minha jurisdição Mano, cê não entende nada que eu falo Não preciso de me aplicar Até porque, tô me expressando do jeito que eu tenho que achar Quem é você pra falar o que eu faço? Ou quem sou eu pra falar o que cê diz? Na verdade, todo mundo é pique uma estrela E a vida é minha diretriz Mano, minha direção, cala sua boca Você não entende essa parada Até porque sua rima é macilada fino Na verdade é a graça furada Muito bom E aê, na moral, na moral Não foi convincente, tá feio Mais barulho pra essa batalha, família Lindos Mas aê, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imãs dos Sanches Barulhos para quem gostou das imãs do Maxito Sanches Maxito E aê, família, cadê o grito na moral? Hoje é sábado, cês não tão morrendo, não Não fica É aí que começa, MCs O menininho começa, ele tá na voz Sanches começa Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Porque vocês pediu terceira e tem que fazer por hoje Pode ir pra? Levanta a mão Que eu tô vendo Vamos avançando Vamos avançando Ei, 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 ei Uns nascem pra contar história, outros vem se um pra fazer, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Uns nascem pra fazer história, outros vem um pra contar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Se a vida é uma estrela, você sai da constelação, entendeu meu mano? Você tá fudido, você tá fudido, eu vou fazendo a rima, três maria é quarto, seu entrometido Eu vou fazendo a rima, vai se fuder, vou fazendo a rima que é só pra enterter Eu sou estrela taurina e rima até de manhã, o menor cê é quem é Afrodite, é o Adebaran E a estrela tá brilhando, cê tá apagando, enquanto o beat já tá encaixando com a minha alma Olha a respiração menor, até porque cê sabe que de você dá dó Isso daqui nós só vim fazer umas frases, até porque já vi artista que bota fogo em cave Demorou, foi em floco nas rimas, só que cê não botou Esse cara aqui é um arrombado, eu esqueci a minha punch, mas eu volto lhe provis... Nossa, que presença, menor que o Alzheimer, nem é uma doença Aí cê tá ligado, cê pode até tratar, a rima que decora pra você poder lembrar Demorou meu mano, eu vou te falar, sabe porquê meu mano? Eu vou te argumentar, esse cara falou de depressão, na crença Você fala de depressão e também zoa as doenças? Eu falei que não era uma doença, você que tá falando isso Quer colocar a palavra na boca dos outros, mano, cê fica omisso Tá reclamando que tu não tem mais verso, então pode ir pra menor Cê perdeu, aprende, já começa a chorar Eu não preciso, meu mano, sabe porquê eu faço a rima na hora? E cê não tá improvisando, você perde pro menor Que ouve o Lil Pumper, vai tocar suas rima, vem a nossa fralda Você é só Lil Pumper Oh, Lil Pumper, aprende no fim, vai o revolucionário Cante com o Lil, vim, vim, aí não te vi Até porque passou despercebido E essa flor é desinibido Barulhos pra essa batalha, família E aí, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das rimas do... Barulhos para quem gostou das rimas do Sanches Barulhos para quem gostou das rimas do Maxito Sanches Maxito Maxito para próximas frases E barulhos para o Sanches, família E aí E aí E aí